Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na nossa terceira episódio de uma série de survival jungle galera E bom, o que vai acontecer aqui hoje galera? Bom, não vai valer a armadura OP pessoal, sim, não vai valer a armadura OP A gente combinou aqui que só vai valer a armadura de diamante normal Então o que eu vou fazer velho, eu vou vir aqui, vou fazer várias e várias Não é ninguém Vou fazer várias armaduras normais porque vai acabar muito fácil as nossas armaduras provavelmente Calma, vou fazer um pouquinho de maçã também, eu tenho três maçãs ali normais Aqui 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 Beleza Beleza Meu Deus Caraca velho, que filha da mãe Que filho da mãe Mata, 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 mata Mata Perdi a, não, perdi a maçã não Não perdi a maçã não Até peguei umas dele Até peguei umas dele Calma Que filho da mãe, mano Na moralzinha, velho Na moralzinha, mano Que filho da mãe Me pegou muito desprevenido, velho Que susto Separa 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 Aqui, aqui, beleza Beleza Fiz mais uma, beleza Tenho duas ainda Tenho duas ainda Beleza Ok, ok, cadê os caras Cadê os caras, cadê os caras Nossa, o presente foi ligeiro Alinho, velho Putz, mano Ele podia ter me arrebentado Ali O que você espera tem Tem nada Calma Durante o kit dele É muito apelão, velho O kit dele, ele Ele pode ficar Nossa Ele pode ficar Se transportando de árvore Em árvore, velho Isso que é ruim O Poké O Poké tá fora O Poké tá fora O Poké tá fora Beleza O Poké tá fora O Pokão tá fora Beleza Só tem nós agora Eu Ele ui Diamante Mano, eu preciso matar alguém Em seis minutos, galera Tenho seis minutos pra matar alguém Calma Calma Cadê o resenho de mano? Cadê o resenho de Cadê esse filho da mãe, mano? Cadê ele, mano? Eu preciso achar ele, velho Tá Eu não vou conseguir achar assim, mano Putz Calma Pula aqui Pula aqui Pula aqui Beleza Ali Ali Eles estão ali, provavelmente Provavelmente eles estão ali Eles estão ali, provavelmente Calma Vou ficar meio que no chão, velho E daí é mais fácil de eu encontrá-los, ó Só mais Peral do Enderman Boa Mano Fugir eles não vão de mim, velho Porque eu tenho Peral do Enderman agora Muita ferrada, velho Muita ferrada, velho Muita ferrada, velho Muita ferrada, velho Calma Nossa, normal Vem, vem, resenho Vem, vem, resenho 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 Ai, que ódio Vou matar o Will, então Calma Nossa, o Wii tá com um kit muito escroto, velho Não dá pra bater no Wii Bora já, bora já, bora já Bora já, bora já, bora já Bora peguei, bora peguei, bora peguei Bora peguei, bora peguei, bora peguei Matei, matei Beleza, o Wii tá com mais uma vida E depois a gente tomou com duas E depois a gente tomou com duas, beleza Tem mais três minutos de força Calma Pega isso, pega isso Pega isso, beleza Dá pra fazer mais uma já Cadê uma cor na finishing table, velho? Preciso de uma cor na finishing table Calma que tá tenso, velho Tá tenso isso daqui Putz, mas não pode usar mais Mano, eu matei muita gente, velho Se eu perder agora Eu vou ficar muito, muito puto Não Não devo tá com poção, não Vai Tchau 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 Dura que eu tô sem uma maçã Maçã mais, velho Tá acabando minhas maçãs, velho Tá acabando minhas maçãs Beleza, fiz mais uma aqui Ok Ok Peguei mais maçã Peguei mais maçã Lindo 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 Calma 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 Duro que ele tá com poção, velho Duro que ele tá com protection Ai, caraca Calma, é agora, velho É agora ou nunca, velho Não é agora que eu tiro uma vida dele ou não Onde ele foi? Onde ele foi? Onde ele foi, mano? É o que, maluco? É o que, maluco? Cadê? Mano Que Herobrine chato, velho Que Herobrine chato, meu Putz, que Herobrine chato Calma Eu não sei se você tem filho Algumas Algumas Tá fazendo uma laça toda hora Ele que não tá vendo Meu Deus Toma, velho Não veio nada, mano Putz Calma 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 Meu Deus Mentira isso Mentira isso Mentira isso Mano Mano, eu vou pra cima agora Seja o que Deus quiser, velho Se for pra matar Eu vou matar Se for pra morrer Eu vou morrer Vai Calma que eu peguei um negócio aqui bom Peguei que pode ser a nossa vitória, galera Calma 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 Caraca, tá complicado Calma Calma Calma, cadê a calça que eu cantei também? Beleza, consegui encantar pelo menos Pelo menos duas coisas nossas Beleza Quando acabar uma santa, eu tô ferrado, velho Quando acabar uma santa, eu tô ferrado Putz, ele pegou as duas Que filho da mãe, mano Eu tô puto do nada Eu tô puto do nada Calma, calma, calma Opa 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 Sério que ele perdeu uma agora com isso? Perdeu uma com isso? Ok 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 Tá, mas ele pegou meus encantamentos, velho Calma Só tem que entrar na minha picareta, velho Não posso usar essa espada Caraca, tô super tenso, velho Vou pro meio Ui Uou Uou Peguei o que eu precisava Peguei o que eu precisava Uou Vem Vem, resente Vem, resente Vem, resente Vem, resente Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 mor Tô com medo, velho. Juro que eu tô com muito medo. Cadê vocês? Tá eu e ele e o I, mano. Eu precisava de uma mesa, mano. Eu precisava de uma mesa, mano. Meu Deus. Meu Deus. Peguei o que eu precisava. Peguei mais uma que eu precisava, galera. Calma. 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 Beleza. Beleza. Agora eu vou pra cima. Agora eu vou pra cima. Só queria uma poção de força, mas não tá tendo. Não tá tendo. Não tá tendo. Vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Calma. Cadê eles? Vamos. Vamos pro meio. Vamos pro meio. Vamos ver se eles querem, né? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Calma. Vamos pro meio. Mano, a pessoa vai dar uma mesa de encantamento. Urgente. O Pedro. O Pedro. O Resente. 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 Ah, mano. Onde que ele foi, mano? Onde que ele foi, mano? Que ódio desse kit dele, mano. Vou pegar uma maçã. Mais maçã. Dá pra fazer mais uma. Dá pra fazer mais uma, mano. Boa, 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 boa. Boa. Aqui. Aqui. Aqui, vai. Vai. Boa. Cadê ele? Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Tá. Concentra. O Pedro atrás de mim. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Não, 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 não. Putz. Uma pra cada. Uma vida pra cada, eu acho. Cada um tem uma vida? Pedro. Tá. Cada um tem uma vida agora, velho. Cada um tem uma vida agora. É vencer ou vencer agora, galera, mano. A gente tem duas maçãs douradas que pode ser... Que a gente vai ganhar isso daqui, velho. Calma. Calma. Cadê ele, mano? Caraca, eu tô super tenso, velho. O jogo do super tenso. Calma. Caraca Falar pra ele Bora, meio Vamos ver se ele quer um meio, velho Se a gente puder ir no meio, vamos que vamos Tá, eu acho que isso foi um sim Cadê eles? Tô no meio Tô no meio, tô no meio, tô no meio Cadê, cadê, cadê Caraca, cadê os caras, velho Caraca, cadê o Pedro, velho Achei Que molhenceiro Vou matar oi pelas costas Vou matar oi pelas costas Vou matar oi pelas costas Caraca Onde que ele foi? Onde que ele foi? Tem alguém ali Beleza, galera Vamos lá Eu e o Wolf, a gente já tá em cal aqui Mano, eu tô suando aqui, velho Caraca, vai ser tenso esse PVP final, hein Tá aí, é tudo encantado, mano Ué, se você não pegou a Enchanted Eu fiquei bravo aquela hora, hein, velho Hã? Eu fiquei bravo, você se tampou no buraquinho Não deixou eu pegar aquela mesa, mano É, meu filho Ih, caraca, caraca, caraca Aonde você tá? Hã? Aonde você tá? Eu? É Mano, seu kit é muito chato Pelo amor de Deus, mano Bom, vamos lá, então? Vamos Três Ô, 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 ô Calma, velho Mano, sua armadura tá inteira? Tá, mais ou menos Bom, ok Então vamos lá, galera Em três Dois Cadê você? Do outro lado Do outro lado O Will tá achando que ele tá no jogo ainda? O Will tá achando que ele tá no jogo, velho Fala pra ele que ele já morreu aí Ui Você já morreu Aquela hora eu matei ele Tipo, eu bati nele e ele deu TP Daí ele morreu, entendeu? Ele já? Ô, fera Você Eu bati nele, ficou com pouca vida E deu enderpew, entendeu? Daí ele tomou o dano Uhum Bom, vamos lá, então Três Não vale ficar fugindo, né, Ufão? Tá lá Fala pro seu kit aí Três Dois Um E Valendo Você tomou, velho Ah, é óbvio que ele tem uma poção de força, né? É óbvio isso Sabe o que eu lembrando? É o que, é o que, é o que, é o que Ah, ah, ha, 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 ha Ah, ha, ha, ha Mano, você mata todo mundo pra chegar onde Matei todo mundo, guardei a minha Strength Potion E olha só Cara, você tem noção Eu vou te falar a verdade agora Você tem noção que Um O último Lucky Block que eu entrei Que eu abri antes de vir pra cá Droppou sabe o que? Golden Apple Encantada Isso é falando aí que onde que eu tinha tanta maçã Não, porque o Wolf tem... Quantas maçãs você tem? Mano, depois vê lá pra você ver Quantas maçãs o senhor tem? Ó, essa daqui foi o que sobrou Essa daqui foi o que sobrou Isso foi o que sobrou, eu tinha isso Então Nossa, o cara tinha nove, mais quantos blocos? Mais Dois de coisa e mais seis maçãs normais Meu Deus do céu, cara Que fase, vamos mais um PVPzão aqui, Wolfão? Só pra relembrar o final da HG? Só pra relembrar? Vai, três Dois, um, valendo Ah, mano, ok Valendo Só pra relembrar as vezes que eu ganhava de você lá, né? Só pra relembrar as vezes que eu te humilhava Nossa, o cara é muito noob, velho Você é muito combada, 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 me respeita Se não eu fosse cinco horas da manhã, eu tava ali dando um grito agora Porque eu matei todo mundo, velho Eu matei todo mundo Pra chegar um Herobrine E me matando Oh, de novo De novo Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido aí Essa série Foi muito irado mesmo Quantos episódios deu? Três, né? Três Três episódios Foi bem legal Então Like favorito desse último vídeo aqui, né? Tem que o feedback ser o melhor de todos Então é isso Valeu Falou E não se esqueça de assistir os outros dois vídeos que eu postei hoje, hein? Meio dia Duas E seis horas Fiquem ligados Valeu Falou E tchau 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 Tchau